1, 2, 3 Cê vai cantar de galo ou cantar de curió Sabe por que meu mano eu não te entendo Cê é burro, não sabe a diferença de poliglota Pra poli e antineno Cê sabe mano rapá, é o dia em viciante No freestyle agora, deixa eu te explicar É poliglota, você vai fora Acertando a poliglota mano, é quem vale Muito mais de dois idiomas E se você quiser eu canto até espanhol Porque aqui meu parceirinho, meu gesso é em prol Tu não eras hermoso, não eras guapo E o seu cabelo é uma esponja de lava-prata Diga que meu esponja PK Aí é só, acabou falar o que? Vem, 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 vem Ó, ó Vou esplanar, vou esplanar Pelo porra nenhuma, tá fudido Se tem do GTA, o vídeo até começa nesse pica Meu mano PK bem bolado Fazendo as rimas de fluido Caralho, o cara quer falar do meu cabelo Venho pra caralho e tá se achando um modelo Porra, eu falo pra tu PK bem jogando bolado, gastando o ar e no céu azul Aí ele bebe o vinho, acha que tira onda Mas tu é pato, que se esconde na própria sombra Sei que tu pegou a visão Que o PK vem chegando bolado, fazendo atenção Correga os pares, tu me respeite Me chama nessa porra pra batalha Que o cara tá seco lente Porra, porra, ajuda aqui, eu entendi Pra poder aqui, gastando o crime Sabe por que meu mano? Eu sou vagabundo pra batalha de foda Meu mano, vocês tem que vir junto Então vem, passando a emoção Por isso que PK vem chave, sendo o ar e noção Sabe por que meu mano? Qual é da tua essência? Me diz qual é o motivo pra tu fazer valer tua existência Porra nenhuma Sabe porra nenhuma Ó, ó Vem, 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 vem Vem, aiêêêêê se co episodes Aqua ó cotiliano que porra é essa mano, ó ó ó ó ó ó ! Fala umas coisa que nem ele mesmo nem entende Todo o freestyle é bravo e nada interfere Como é que tu fala o que tu não sabe Falou de técnica não sabe que não passou nem negócio da série Sabe que você eu faço minha sessão do freestyle? Tu soa de recuperação Mão manuito se liga nessa sessão Tu é fardo, tu é fraco e não tem contestação Te ganhei no primeiro e no segundo, eu sabia porque minha mente vai andar voltando o mundo Fácil no freestyle, eu piú na hora, e aí, o que que tu me responde agora? Porra nenhuma, não tem ataque, não tem defesa, não vai sair daqui com atrapalileza Tu pode bater até faltar respeito, tu bebe essa porra, eu te ganho do mesmo jeito E ele bota assim, mano, o pensamento, pena que tu é fraco, não possui talento Sobe porque, minha mano, o atrapalho eu acabo com o teu plano Vim aqui, só de gastação, por isso que eu gasto a rima encaixada Vim fazer minha levada, e vocês botaram o PK contra o MC Piada, hein? Segundo round, de nome de resposta, MC Aldinho, 45 São pro canto oficial, que eu não tava na segunda fase, eu tinha perdido na primeira, tá correto Tá correto Segundo round, de nome de resposta, você se fudeu, seu principal café é o meu leitinho, sua prima que bebeu A vida é diferente, eu vou te matar do que tem, meu filho é malosamente Ah, sete da manhã, sua prima, sua irmã, bebendo meu leitinho, não vai Aí, é assim que eu tô respondendo, se eu pergunto, você não sabia o que que é polo e ia te lendo Meu discípulo, meu irmão, meu irmão, pode tocar Aí, tão pisando aí, ó Tão pisando na tomada aí Aí, continue, continue Começa de novo, Aldinho Dá um papo aqui, né, meu Rapaziada, a gente avisou, tá, não tem ninguém pisando, beleza? Não dá ninguém pisando, mas, beleza, sem vontade Vai dar 45 segundos de novo, vai ser Aldinho, tá ligado? Vai usar uma dificuldade Considere as rimas, porque não vem aí, PK, sem problema Considere as rimas que ele mudou primeiro, desculpa aí, plateia, desculpa, MCs Mais beat de novo, mais 45 segundos, Aldinho Certo? Hoje, por isso aqui é polietileno, polietileno, polietileno Polietileno, na rima eu anuncio É um produto pra poder ver esse espaço vazio E eu sou inteligente Estirar essa bola na sua orelha, pra poder encher sua mente Só que meu reino é muito progresso Você falou que sua mente é grande do tamanho do universo Para, PK, você é pra fora a acetona Só tem que é pequenininho igual o carocinho de azeitona Aí, é assim, meu mano Você sabe que no cristal eu não tô bem brincando Você falou até do meu vinho Eu sou caceteiro mesmo, mano Me chamou Aldinho Aí, eu me chamo Aldinho, olha só Minha mente é o que sente, minha mente não dá dó Quando Deus pediu água, zero vinagre Pra você me ganhar nessa noite, é um milagre Entendeu o trocadilho, trocadilho Pagulho é diferente do cristal, eu anuncio E você é um MC horroroso Se você me ganhar nessa noite, é só porque tu é famoso Chameu de preço, hein, viu, chamou de preço Então, família A minha esquerda aqui tá Aldinho, a minha direita, PKzinho Para o que gostou da rima no cristal e do Eldinho Valeu no bom posto, gostou mais da rima do MC PK MC PK MC Aldinho Então, tio Na moral, só mão pro alto, família Só mão pro alto pra quem gostou da rima do cristal e do PK Só mão pro alto agora, Aldinho Baixa, baixa, só mão pro alto, Aldinho 1x0, PK Segue Gil agora Fala pra mim, Gil, quem ganhou essa batalha 1x0, PK vai receber essa Gente PK, a casa está clássica e cara para a semifinal 1x0, com a personalidade no bagulho 1x0, PK vai receber essa batalha 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 1x0, PK vai receber essa batalha